Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. No vídeo de hoje estou trazendo mais uma lista de jogos aí muito bacana. E lembrando que inscrito fiel já deixa logo o gostei aí no início do vídeo e também compartilha para estar ajudando o canal na divulgação. Se você é novo, está chegando aqui agora, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e seja muito bem-vindo. Então é isso, valeu e fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho